Então, Agostinho, como é que eu defino Agostinho, sendo bem franco com vocês, né? Agostinho, ele, por exemplo, como que a Igreja Católica, tá ok? Como que a Igreja Católica é definida na Bíblia? Vocês sabem, a grande Babilônia, mãe das prostituições. E quem foi Agostinho, o elaborador dessa interpretação que trouxe do Espiritismo? Ele foi o organizador teológico da Babilônia do Apocalipse. Só para você ter ideia, que exatamente já fala de confusão, tá ok? Então, trouxe essa confusão e, infelizmente, exatamente as pessoas que defendem essa teoria, eles querem exaltar Agostinho, mas é dizer que ele foi um homem especial, super importante, porque ele resgatou a doutrina da predestinação, resgatou a doutrina da graça, que é mentira, não resgatou nada, ele não tinha autoridade para fazer isso, tá bom? E, assim, a Igreja, anterior, que sempre pregava o livre-arbítrio, toda a história que existe, a Igreja sempre pregava o livre-arbítrio, porque ele estava todo mundo errado. Vai ser o católico agora, o homem do imperador, que vai ser o novo, dá para acreditar nisso? A doutrina que ele vai pregar agora, que é o certo, estava todo mundo errado. Professor, quem foi comandou a reforma, foi Agostinho? Não, não, quem comandou a reforma, foi Lutero, a princípio e Calvino. Agostinho viveu mais de mil anos antes, cerca de mil e cem anos antes da reforma. Quem liderou a reforma foi Lutero e Calvino. Na verdade, a reforma foi uma mudança dentro da Igreja Católica, beneficiou um pouquinho os cristãos que fugiam da Igreja Católica, mas, por outro lado, aumentou a perseguição, porque antes da reforma, o verdadeiro cristão era perseguido pela Igreja Católica. Depois da reforma, ele passou a ser perseguido pela Igreja Católica e por Calvino, porque Calvino, ele pregava o batido de criança, como os cristãos não aceitavam, eram amarrados em sacos práticos e jogados em rio. Ou seja, um assassino, assassino de cristão, pior, né? E as pessoas ainda colocam ele como um grande teórico. Eu coloco ele como o indivíduo mais possível da história da teologia, não tenho dúvida de afirmar isso. Um abraço, um abraço, um abraço, hein?